Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti. Que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Sei então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da Nutribio. E sei muito bem-vindo, cá estamos nós, mais um episódio a chegar-te desde este local tão bonito que é a capela no Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras. Obrigada, Câmara, por isso. E, como sempre também, quero começar por agradecer ao nosso patrocinador, à Nutribio, porque efetivamente me permite chegar-te, fazer-te chegar mais um conteúdo tão bonito. E hoje vai ser uma daquelas viagens que eu te digo desde já. Prepara-te para ouvir, não só com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma, principalmente com esses. Se tiveres à mão, ou se não tiveres, prepara também um caderno e uma caneta, porque acredito que vais querer tomar bastantes notas do que aqui vai ser dito. E mais não revelo para já. Começo, como sempre, por sugerir o suplemento desta semana. Não sei se me acompanhas nas histórias do Instagram, mas há mais ou menos um mês atrás já estava com o meu cabelinho a crescer, já estava outra vez por aqui e, olha, está a crescer tão bem que já fui cortá-lo novamente. E isto para dizer que, não só, obviamente, o corte, mas principalmente os suplementos que tenho andado a tomar para o cabelo, acredito que têm feito a diferença e, efetivamente, o cabelo está com um aspecto saudável, super saudável, ainda para mais para uma mamã que continuam a amamentar, não é? Nós sabemos que no período da amamentação o cabelo tende a cair, a ficar mais quebradiço, etc. Enfim, então, por esse motivo, tenho andado a tomar o Air Volume, mais um produto, um suplemento da New Nordic que tenho trazido e, como sempre, é natural. Tem extrato de maçã, desde extrato de maçã, biotina e zinco, tem cavalinha, tem milho, tem aminoácidos, tem cobre, enfim, uma série de aminoácidos e de vitaminas super benéficas e extraídas de forma natural para tu poder suplementar por dentro. Mas esta gama não só oferece estes suplementos para dentro, como, eu vou pegar aqui num dos produtos, este é a máscara, mas também temos, efetivamente, o shampoo, o amaciador e, ainda, o sérum capilar para pôr no final. Toda uma gama que eu tenho também andado a experimentar no meu próprio corpo cabeludo e no meu próprio cabelo e super recomendo. É muito raro nós encontrarmos dentro da cosmética produtos que procuram ser feitos, pelo menos, com uma grande parte de extratos. Não é só um zero vírgula qualquer coisa de porcentagem. É uma boa pegada quanto à forma como nos chegam com essas vitaminas. Enfim, então, dito tudo isto, código de desconto, cupom de desconto LISA15, basta entrares no site da Nutribio, www.nutribio.pt e lá escolhes o produto da Neonórdica à tua escolha e usas o cupom de desconto porque ficas com 15% de desconto imediato. Fica o convite e fica a sugestão. Este, Letícia, vai para ti. Ai, que delícia, porque o teu cabelo está lindo. Obrigada, obrigada. Admirando maravilhoso. E, pelo menos, para mim, é genuíno. Sendo mãe já de seis, continua a amamentar, não tem as horas de sono reparadoras. Portanto, tudo isso, obviamente, vai fragilizando muitas partes do nosso corpo e o cabelo, efetivamente, era uma dessas partes que eu sentia que ele ficava mais basso, mais quebradiço e não sou a pessoa mais certinha, mas tenho, sim, tenho tomado. Às vezes, cinco dias seguidos, depois falho um, mas lá tomo outra vez e, como é de forma natural, eu sinto mais confiança. Não sinto a tomar medicamento, não é esse o propósito, não é? É realmente tu suplementares o teu corpo, ajudares, principalmente quando estás numa fase que precisas. Eu amei, porque o meu é branco, estou assumindo aqui as minhas raízes e o teu cabelo está maravilhoso, então, gratidão. Olha, mas o teu cabelo branco, com esse rosto lindo, pode ser branco ou de qualquer outra cor, o rosto é sempre mesmo bonito. Gratidão, é a luz interna. É a luz interna. Eu adorei. Obrigada pelo presente. Olha, Letícia, muita gratidão a minha por estares aqui. Já tínhamos combinado outro momento que não se realizou, porque queria a vida que fosse hoje, nesta linda capela, porque senão não teria sido. E a Letícia, para quem não te conhece, só dizer aqui minimamente, porque vou passar a apresentação para ti, a Letícia veio do Brasil para ensinar tanto, porque é um poço de sabedoria. E mais não digo, deixa-nos saber quem é a Letícia. Faz assim uma apresentação boa, não tendo de ser sucinta, traz-te mesmo com a alma também, profissionalmente, o que já fizeste, o que fazes, mas esse todo que tu és. Perfeito. Então, eu sou filha de Pedro e Maria. Venho numa caminhada na área do Direito como advogada durante muitos anos, 26 anos. Eu fui sócia do quinto maior escritório de advocacia do Brasil. Sou mãe de dois filhos, o Pietro e Maria, casada com o Denilson, um bacinho que me acompanha na caminhada da vida já há 37 anos. E, Lisa, durante muito tempo na minha vida, eu lidei com pessoas e problemas, porque um advogado lida normalmente com problemas alheios. E eu entendi durante um momento na minha vida, perto dos meus 40 anos, e os nossos 40 anos são momentos de decisão, né? A gente se encontra, às vezes, em situações que precisamos ou seguir o nosso coração ou continuarmos na lealdade da nossa árvore genealógica. Já trazendo um pouquinho de reflexão aqui para as pessoas que nos ouvem, né? Que a profissão, ela é sempre reparadora do sistema. E aí decidi que eu precisava sair desse escritório, no auge da minha carreira, gerenciando 650 pessoas, para fazer nada. Para escutar minha alma. E fiquei durante nove meses plantando ao lado da minha casa. Nunca plantei uma semente de flor, nada. Mas eu plantei, naqueles nove meses, árvores, arrumei um jardim. Algo em mim precisava canalizar a natureza. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a estudar a mente humana e as relações humanas. Então, me tornei parapsicóloga, fiz cursos de neurociências e, de repente, conheci a psicoginealogia. Quando eu conheço a psicoginealogia, que é a ciência que estuda a mente a partir das conexões da árvore genealógica, todas as minhas células do meu corpo tremeram. Foi um encontro, realmente, da minha alma com algo que a minha mente realmente precisava acessar esse conhecimento e levar para as pessoas. E aí, eu comecei a estudar a psicoginealogia até o momento de hoje estar ministrando, não só no Brasil, como em Portugal, esse curso. Atrelando um conhecimento da Kabbalah também e da decodificação dental. E levando para as pessoas o autoconhecimento. Então, eu me sinto uma condutora de um caminho de autoconhecimento, a partir das histórias da árvore genealógica. Bem, deixe-me só fazer aqui um parênteses, que já me vieram aqui as lágrimas aos olhos só de sentir. Eu não estou a dizer que já foi dito alguma coisa. Já foi dito, muita atenção, para quem nos está a escutar, mas, ainda assim, eu senti quando tu disseste, eu tremi, as minhas células tremeram e eu consegui sentir aqui. Portanto, começou rapidamente a produção de água no olhar, sentiu. Pronto, eu senti também. E dizer também, fazer aqui outro parênteses, não sei se se recordam do episódio com a doutora Iola, que trouxemos de Medicina Dentária, que gravámos aqui também nesta capela. A Iola também foi uma das alunas da Letícia. Sim, maravilhosa. Só fazer aqui um parênteses para vermos como tudo é incrivelmente, está incrivelmente tecido divinamente, não é? Sim. Nossos dentes, eu costumo dizer que eles são a caixa preta do indivíduo, porque nossos dentes são órgãos. Ela, com certeza, tem muita propriedade para falar sobre isso, a querida Iola. E eles são em uma quantidade de 32 de um cristal de hidroxiapatita. E com a nossa pineal, eu sei que tu conheces muito bem esse assunto, estudas, é o nosso terceiro olho. Ele também é de cristal de hidroxiapatita. Então, temos na nossa cabeça 33 peças de um cristal de hidroxiapatita. E, como a gente, eu sempre gosto de trazer a Kabbalah, porque a Kabbalah, ela estuda as leis cosmogônicas, né? As leis que regem o universo. Eu, como advogada, tenho muita afinidade com as leis. E aí tem uma lei que eu gosto muito, que diz assim, tudo que ligares em cima será ligado embaixo. Assim como a nossa coluna também tem 33 vértebras, para ver a sacralidade da vida, né? O sagrado que está em cima equivale ao sagrado que está embaixo. Então, a gente une todos esses conhecimentos da ciência, da biologia e da mente humana e, por que não, de uma caminhada espiritual para conduzir a pessoa a encontrar a sua verdade essência, a sua verdade. Porque, muitas vezes, a nossa verdade, ela está sobre um manto de lealdades familiares, né? De repetições. Então, ajuda-nos a perceber, para quem está aqui a escutar-nos, o que é que é a psicogeneologia? Já foste desvendendo um bocadinho. E que essência é essa da psicogeneologia que te arrebatou, que te fez estremecer e que te fez, pelo menos atualmente, não é? Até hoje, fazer toda esta caminhada. Inclusive, a viajar para fora do país, viajando por vários países, levando este ensinamento. Bom, psicogeneologia, então, é a ciência que estuda a mente a partir das memórias epigenéticas. Então, o que é epigenética? Para quem não sabe, nunca ouviu falar, é aquilo que está acima da genética. Nós temos 85%, mais ou menos, de memória dos nossos ancestrais, transcritas em nós. Então, a psicogeneologia é essa ferramenta que a mãe da psicogeneologia, Anny Ansela Schutzenberger, também advogada, e também psicóloga, ela era psicóloga, eu não sou, ela é doutora em psicologia, falecida já, ela trabalhou muito com pacientes oncológicos. E por que a psicogeneologia é tão eficaz na decodificação das enfermidades, principalmente na área oncológica, que era o que ela trabalhava? Porque ela percebeu que muitos dos seus pacientes adoeciam, viviam traumas nas mesmas idades dos seus antepassados, nas mesmas datas que os seus antepassados. Então, a psicogeneologia, ela é um conhecimento transdisciplinar. Ele agrega muitas correntes, então, neurociência, a própria epigenética vem hoje chancelar todo esse conhecimento, a nova medicina germânica, e nós analisamos o indivíduo como um todo. Corpo, mente e alma. O nosso formato do corpo fala da gente, as nossas tatuagens falam da gente. A nossa forma de agir e reagir diante das coisas são reflexos dessa transcrição de memória ancestral regida pela nossa mente. Então, nós temos uma mente triuna, mente reptiliana, que são os mecanismos de defesa e ataque e que estão programados pela nossa árvore. Então, imagine que nós tenhamos, lá no Brasil nós somos descendentes de portugueses, de muitas outras linhagens, né? E nós temos muitos antepassados que migraram daqui para o Brasil. Essas viagens de alto mar foram difíceis, dolorosas, porque houveram separações, perdas durante a travessia. Então, imagine que alguém, durante essa travessia, tenha um filho que morreu durante essa travessia e foi jogado ao mar. Nesse momento, esse antepassado, ou esse grupo de pessoas, registrou de que travessia no oceano é igual à morte. O nosso reptiliano, ele não consegue distinguir o real do simbólico do imaginário. Então, ele atua num mecanismo de defesa. E aí, de repente, eu vou lá, eu, uma descendente desse imigrante, terceira ou quarta geração até, eu tenho medo de andar de navio. E aí, eu não consigo explicar esse meu medo de andar de navio. Esse medo é uma transcrição de uma memória epigenética. Então, o meu grupo, a história familiar me diz o seguinte, andar de navio igual morrer. Ele não é, ele não tem, não consegue fazer sinapses emocionais. Ele só atua numa forma instintiva. Eu digo que é a linguagem do Tarzan, né? Min não vai, min medo. Ele não tem essa reflexão. Então, nós estudamos basicamente essas memórias ancestrais, principalmente registradas no nosso cérebro reptiliano. E aí, nós temos o cérebro límbico, que é o emocional. E aí, muitas pessoas ficam presas nas suas emoções, né? As síndromes do pânico, os conflitos da psique, os bornouts hoje no trabalho. E eu trabalho muito com essas questões organizacionais, porque a minha caminhada é empresarial. Então, eu via que o grande problema das pessoas eram as relações. Só que as relações que nós temos no trabalho, elas são reflexo da nossa história genealógica. Então, uma das questões que nós temos grande problema nas empresas, não sei como é que é aqui em Portugal, mas existem muitos pontos, né? Por exemplo, eu tenho um conflito com líderes. Imagina uma pessoa que tem conflito com líderes e lideranças. Para onde a gente vai olhar, né? Qual é o programa que essa pessoa projeta no seu líder e que pode estar vinculado a uma situação mal elaborada da sua árvore genealógica? Nós vamos olhar as reparações de função pai. Porque o pai é um líder, é o líder da família, é o chefe do clã, e ele é que dita as normas. Então, se eu tenho um pai ausente, ou um pai que morreu cedo, ou um pai que foi déspota, um pai agressivo, um pai tóxico, um pai abusador, eu posso projetar essa minha dor nos líderes, nas lideranças. Então, a psicogeneologia é essa ferramenta que nos proporciona não só ter um olhar para a biologia, para as enfermidades, para as doenças, também para as questões terapêuticas, porque ela tem efeito terapêutico, mas também como uma ferramenta de gestão de pessoas, que é o que eu mais gosto. Olha, eu vou colocar esta questão, apesar de eu já ter colocado noutro contexto, mas eu acredito que pode ser pertinente para todos os que nos estão a ouvir, portanto, vou trazê-la novamente, que é, qual é a diferença entre a psicogeneologia e as constelações familiares? Porque quem nos está a escutar agora e conhece, e grande parte do meu público conhece as constelações, ou já fez, ou tem curiosidade, ajuda-nos a perceber essa diferença, porque existe e é imensa. Então, as constelações, cujo pai é o Bert Hellinger, elas se movem dentro de um campo. campo morfogenético, inclusive no Brasil nós temos um nome, chama... Meu Deus, vou esquecer do nome dele, daqui a pouco vem. É um precursor desse pensamento dos campos morfogenéticos, Hernani Guimarães. Hernani Guimarães é precursor a Sheldrick, reconhecido por Sheldrick, é um brasileiro. Só que não levou-se muito em conta, Hernani Guimarães, porque ele ser espírita, né? Então, aquela coisa de vincular campos com espiritismo, o que depois se chancelou que não era. Então, as constelações, elas trabalham num campo informacional. A psicogeneologia, ela trabalha com dados, né? Trabalha com dados da árvore genealógica. Então, como é o nosso trabalho? Quando eu vou atender uma pessoa, eu peço pra ela que ela me traga informações da sua árvore. Anny Ancelan dizia que é uma árvore feita de memória e à memória. Um acraseado. No Brasil, a gente tem acraseado. Então, assim, eu vou trazer dados de aniversário, dados de morte, datas dessas migrações, datas de enlaces e desenlaces, né? Rompimento de noivados, abandonos, mortes, acidentes. Então, a psicogeneologia, ela é precisa, ela é cirúrgica, porque ela trabalha com dados efetivos da árvore genealógica. E aí, nós vamos montando o que nós chamamos de genossociograma, que é como se fosse um mapa, a nossa árvore genealógica, que muitas pessoas montam, as crianças montam na escola, a sua árvore genealógica, e nós vamos traçando vínculos a partir dos dados da árvore. Então, diferente da constelação, onde algo acontece e se mostra ali, nós não. Nós vamos interpretando. A psicogeneologia, ela é matemática. Então, nós vamos fazendo cálculos. Vamos até, eu acho que é legal a gente trazer algumas alternativas aqui para a reflexão das pessoas que estão nos assistindo, né? Como que a gente identifica na nossa árvore genealógica com quem estamos conectados. Então, a gente vai montando a árvore. Se nós tivermos o mesmo nome que algum antepassado da nossa árvore, nós estamos conectados simetricamente a essas pessoas. E por quê, né? Então, desde Freud. Freud era um judeu. E ele já sabia da importância do nome. Nome, no hebraico, fala Shem, Yalma, Neshama. Então, o nosso nome, ele está conectado diretamente com a nossa alma. Se você tem o mesmo nome, o mesmo significado, a mesma equivalência gemátrica, que daí já é uma situação mais específica da análise de nomes, porque cada letra hebraica tem a sua correspondente equivalência. Não é numerologia, né? Eu queria que as pessoas que estão assistindo refletissem sobre a fórmula da água, né? H2O. Cada componente da água tem uma equivalência. É como se fosse uma frequência. A letra hebraica também, ela tem uma frequência. Então, nós calculamos também essa frequência dos nomes a partir das letras hebraicas. Então, se os nomes tiverem a mesma frequência, as pessoas estão conectadas. Então, para quem está nos assistindo, se você quiser olhar na sua árvore, né? As pessoas que têm o mesmo nome que você, vá olhar a história de vida delas, que é a biografia daquela pessoa. Então, quais foram as conquistas, as perdas, as separações, os traumas, né? Muitas vezes, uma mãe que morre no parto, perda de filhos. Esses traumas estão gravados em nós. Mas, o descendente que está ligado a essa pessoa, por nome, né? Pode ser por data também, por ordem de nascimento, vai acabar pela lei da atração, né? Atenção, não é um karma. As pessoas sempre dizem o seguinte, Ah, mas por que eu vim carregar essa dor, esse karma? E eu digo o seguinte, nós não viemos para liberar árvore genealógica nenhuma. A nossa árvore é o solo sagrado para a evolução da nossa alma. Então, nós repetimos situações dos nossos antepassados com a oportunidade de ressignificar e, a partir da ressignificação, transcender enquanto alma que somos. Então, a gente vai estudar a história desse nosso ancestral e entender até que ponto nós temos realmente livre-arbítrio, porque nós acabamos atraindo situações análogas ao que nosso antepassado viveu. Como a Niancelan viu, às vezes adoecendo, até em acidentes, nas mesmas datas ou dados. Outro ponto de análise são as datas. Então, se você tem mesma data de nascimento, ou data de nascimento com data de morte, data de nascimento com data de concepção, fazendo uma análise de uma projeção de nove meses, né? De gestação, nós também estamos conectados a esses antepassados, o que nos coloca simétricos a eles. Outro ponto de simetria é a ordem de nascimento. Então, vamos supor que eu seja uma filha número um, eu estou conectada com todos os filhos número um da árvore genealógica. Esses traços de simetria, né? Que são tão objetivos na psicogeneologia, são o que a Niancelan chamou de fios vermelhos. É como se a gente fosse colocando pontos, alfinetes, e traçássemos linhas entre nós e esses antepassados. E formando um mapa. E esse mapa nos diz, você precisa estudar esta pessoa, esta e aquela, para compreender a tua história de vida, né? Então, a diferença entre psicogeneologia e constelação, a grosso modo, né? Porque eu acho que as duas são um universo, são primas, porque trabalhamos com a família, então temos esse elo em comum. Mas elas são complementares, embora muito diferentes. Sim, e até diria, tu também trouxeste aqui essa perspetiva da lealdade inconsciente, não é? Isso. E também da oportunidade que então nós estamos a ter, vou dizer assim, a experienciar, para transcender o que alguém na família não conseguiu. Isso. Por lealdade inconsciente, reproduzimos coisas que até, lá está, são inconscientes. E por oportunidade divina, podemos transcender. Tanto as duas também falam sobre isso, só que, como tu disseste muito bem, a constelação vê-se, entre aspas, a operar no campo, no que surge, no movimento que surge. E vocês, na psicogeneologia, são muito específicos. E é muito bonito, porque eu já tive a oportunidade de fazer uma pequena formação contigo. É realmente, por isso é que eu conseguia dizer que és um poço de sabedoria real, desde acabar lá, a tanta coisa que trazias, até mesmo à linguagem do nosso corpo. não só fisiologicamente, mas mesmo, por exemplo, recordo-me, e os dentes, não é? Que estávamos a falar da descodificação dental. Então, recordo-me de dizerem, até acho que foi o doutor Fabián, ou alguém me disse que os dentes do siso, se nascessem inclusos, ou seja, deitados, e dentro da gengiva, portanto, não rompiam para fora, como todos os dentes, não é? À partida, revela que há uma história de abuso na família. E, por exemplo, na geração seguinte, podíamos ver, se calhar, uma mulher, em que a barriga, a pele da barriga, fazia uma espécie de avental, que descaía, tapando a área genital. Ou seja, mais uma vez a tapar, mostrando, uma vez mais também, evidências, ou pelo menos levantando essa possibilidade, de história de abuso na família. Ora, se realmente, na mesma linhagem, na mesma descendência, um tem dentes inclusos, outro tem esta história da avental, se calhar, para trás, víamos um avô abandonado, e efetivamente, montando, ou somando, um mais um, chega-se à certeza, acho que posso mesmo dizer assim, de que sim, há aqui alguma coisa que pede para ser olhada. E para a pessoa, então, atual, poder, através dessa história, também, mas entre todos os outros fios vermelhos, que depois se verificam na árvore, poder realmente transcender qualquer coisa, que ainda está, no inconsciente, ou bloqueada, não é? Não é isso. Isto, sintetizando, minimamente, o tanto que tu tens a dizer. Sim. Eu gosto muito, tem um livro que me marcou muito, e que me fez fazer essa guinada, além de conhecer a psicogeneologia, que aconteceu depois, mas foi um livro de Vitor Frankel, que é um sobrevivente de um campo de concentração, minha família também paterna é de judeus, e ele dizia assim, um homem em busca de sentido, é esse o livro. É um livro pequeno, ele é o pai da logosofia, e ele sobrevive a um campo de concentração, graças à gestão da mente dele. Então, tudo isso que tu falaste, eu vejo que, todos nós que passamos, passamos por determinadas situações, nós buscamos um sentido do porquê, ao paraquê. É isso que eu acho que é a grande virada de chave, ou a grande potência da psicogeneologia. Porque muitas pessoas buscam as terapias, várias técnicas, para entender porquê. Então, quando você fala que o dente do siso, ele pode trazer resquícios de segredos sexuais, ou até de abortos mal elaborados, situações mal elaboradas, de abortos provocados na árvore genealógica, e tem uma outra parte do nosso corpo, e tudo isso é uma ciência da própria Kabbalah, que nós associamos inclusive dentes aos planetas. O nosso dente do siso está conectado a sefirá de Malhut, na árvore da vida, que é a dimensão terra. Que é onde ali nós temos as questões da matéria, materialidade, os nossos segredos, as nossas dores, as nossas depurações. Mas nós temos também, na nossa mão, nós temos dez dedos, dez dedos equivalem às dez sefirôs, ou dez dimensões da árvore da vida. Eu imagino que algumas pessoas já conheçam, tem muitos estudiosos da Kabbalah hoje. E nessa árvore da vida nós temos uma tríade, três dimensões superiores, assim como em qualquer igreja, a gente tem pai, filho, espírito santo. A tríade também se manifesta em outras culturas, religiões, espiritualidades, e sobram sete. Essas sete, na árvore da vida, também equivale aos nossos chakras, aos sete dias da semana, às sete cores do arco-íris, às sete notas musicais. Então, é aí que entra a Kabbalah, trazendo essa estrutura de conhecimento. Então, nós temos nos nossos dedos, cada dedo é que está conectado a um buraco do nosso corpo. O dedo polegar está conectado com a boca. E a boca, a nossa conexão instintiva com mãe, é onde a gente nutre. Você estava falando agora, eu ainda estou amamentando. há um contato com a mãe. Então, no polegar, até para a gente decodificar tatuagens, os nossos microcosmos estão conectados com macrocosmos. O dedo indicador está conectado com o nariz, que é a autoridade, o pai, o ar. O dedo do meio está conectado com os órgãos sexuais. Esse dedo anelar, ele está conectado com a vista, algo que precisa ser visto. E o minguinho, ele está conectado com o nosso ouvido, a audição. Então, outra pista para a gente descobrir os segredos da família são os problemas nos minguinhos. Então, tem gente com o minguinho torto, tem o dedo torto. É mais um indício. Françoise Douto, que é a mãe da... é professora da Aniancelor, ela dizia assim, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo. E já que estamos aqui nesse templo, porque para mim, ou uma biblioteca é um templo, ou qualquer igreja é um templo sagrado. Já que estamos aqui nesse templo, Jesus disse, toda a verdade será revelada. E nós temos, historicamente, muitos calados na nossa árvore genealógica. Como que acessaríamos esses calados? Porque essa é uma angústia de muitas pessoas. Mas, Letícia, eu não conheço a minha árvore. Como que eu vou fazer a minha árvore? E aí a gente sempre diz, você é a tua árvore. Então, essa pessoa que você traz como hipótese, né, de questões de abuso, ela provavelmente atrai situações abusivas. Reais e também simbólicas. Então, no trabalho eu me sinto abusada. E aí, claro, o corpo, a barriga de avental, é uma das formas que o corpo tem de mostrar que houve um abuso e que há uma super capa de proteção nas questões abusivas. Então, a psicogeneologia trabalha com todos esses dados. E além do transgeracional, Lisa, uma coisa que é importante a gente estudar é o projeto sentido. Que eu acho que esse é um grande diferencial da psicogeneologia. E tu traz aqui, efetivamente, o teu livro, Projeto Sentido. Isto. É o primeiro livro no mundo sobre o assunto. Ele é um conhecimento de Marc Frechet. E ele diz o seguinte, ele foi um homem que foi concebido pela mãe, porque a mãe iria ser presa, uma presa política. E ela pensou, bom, se eu for presa e na iminência dessa prisão, se eu estiver grávida, a minha estada na prisão vai ser mais leve. Então, ele foi feito para, atenção, é uma questão muito reptiliana, né? Foi feito para liberar a mãe da prisão. Isso é um projeto sentido dele, que ele dizia. E aí, quando ele se tornou um médico, ele decodificou 100% dos casos de ela, esclerose lateral amiotrófica. Por que ele decodificou 100% dos casos de ela, que são decodificáveis à luz da nova medicina germânica? Porque ele foi feito para liberar as mulheres, e ele atendia 100% de mulheres, das suas prisões. E a esclerose não deixa de ser uma prisão da alma no corpo. Então, o nosso projeto sentido, ele precisa ser estudado, porque é como se fosse a marca anêmica dos pais em nós, de toda a árvore transgeracional. Então, o nosso pai e a nossa mãe são os mais próximos da gente. Tudo aquilo que o nosso pai viveu pré-concepção ou no momento da concepção, como foi a minha concepção? Se foi uma relação abusiva, se o meu pai e a minha mãe estavam casados, mas havia uma relação extraconjugal naquele momento, eu fui concebida, até porque o inconsciente não distingue o real do simbólico, numa relação a três. E aí, o meu comportamento poderá ser de atrair relações triangulares na minha história. E aí, depois, tem o tempo gestacional da mãe com o bebê, que aí é toda uma questão do ambiente que transcreve essa informação, e esse ambiente é a mãe, o que ela viveu antes, o que ela está vivendo agora, com quem ela está conectada na árvore, tudo isso influencia. O momento do parto também traz marcas indeléveis na nossa psique, em relação ao nosso comportamento. Então, pessoas que nasceram com agilidade, por exemplo, duas voltas do cordão umbilical no pescoço, é o meu caso. Eu tive que nascer rápido. Então, a minha atuação na vida, ela é ágil. É como se eu estivesse sempre na iminência da morte. Isso é um comportamento do indivíduo, até os sete anos. Porque os sete, a gente já falou das sete dimensões inferiores, e que uma criança até os sete, ela não tem nível de consciência individual. Então, o projeto sentido, ele vai desde nove meses antes da concepção, influência do pai, até os sete anos, com influência, inclusive, do transgeracional. É muito importante a gente entender o projeto sentido, porque quando eu sou desfuncional ao meu projeto sentido, eu posso ter conflitos de estrutura. E vou dar um exemplo. Imagine que você foi feito para trazer o teu pai de volta para casa. O pai e a mãe não estavam bem, na iminência de separar, e a mãe pensou, se eu engravidar, ele fica. Então, eu vim para trazer meu pai de volta para casa. Só que se há uma separação desse pai, se esse pai vai embora, porque não necessariamente uma criança, mantém um casamento, essa pessoa se sente disfuncional em relação ao seu projeto sentido gestacional. E aí nós vemos conflitos de estrutura manifestados em ossos, em músculos, e por que não, na estrutura emocional. É uma pessoa que ela já apresenta uma depressão desde sempre. Mas ela sente essa falha, não é? Inconscientemente, já o peso da falha. Eu gosto muito do Elton John. Eu acho que esse exemplo que eu dei, a gente pode ver licitamente na vida do Elton John. Elton John, no seu filme biográfico, no início do filme, a mãe já diz, se não fosse por você, eu ainda estaria com o teu pai. E o pai diz para ele, eu não teria casado se não fosse pelo menino. Ele não consegue chamá-lo pelo nome. Então, o Elton John mostra, inclusive, os dois dentes frontais, que é o 11 e o 21, é o dente função pai e função mãe, com separação, que é o diastema. Então, o diastema, ele é uma demonstração no corpo físico dessa separação função pai e função mãe. É um grande exemplo aí que a gente tem, que todo mundo conhece, e que pode olhar essa biografia e ver o quanto foi doloroso para ele, durante a vida dele, essa separação do pai e da mãe, e o sentimento de frustração numa vida inteira. Olha, e agarrando agora nesse exemplo, só para ainda se tornar mais explícito, ou seja, mesmo que não haja uma intenção assim tão clara de uma mãe, por exemplo, eu vou engravidar porque a minha passagem na prisão vai ser mais leve, ou vou engravidar para prender aquela pessoa que eu amo, mesmo que não tenha sido assim, efetivamente, como tu estavas a dizer, no período de concepção, os pais estavam em determinada frequência de pensamento e de vivência. E há, vou chamar, um propósito. E quando essa alma desce na energia desse propósito, então é o seu projeto de sentido também, não necessariamente só desta forma tão simplista como eu estou a descrever, não é? Pois tu fazes esse estudo. mas a ideia aqui, só para quem está a escutar e a ver, não é a pessoa depois sentir que, ah, então quer dizer, se eu falhei unir o meu pai e a minha mãe, tu já não faz sentido mais nesta vida, eu não faço sentido. A ideia não é essa, a ideia é tu através da percepção da própria pessoa ter essa percepção de qual foi o seu projeto de sentido, ela entender aqui qualquer coisa ao nível da alma que ela pode também superar, que ela pode reescrever, que há uma missão nessa sua vinda que muitas vezes é muito maior do que só unir a mãe e o pai, se calhar, por exemplo, unir, depois na sua missão de vida, outros casamentos ou outras pessoas, por exemplo, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso, sobre essa superação. Superação, perfeito, então é bem isso, dentro desse exemplo de eu ter que trazer o meu pai para dentro de casa ou ter que unir o meu pai e a minha mãe, eu vim nesse contexto por conta de uma programação da árvore genealógica que há uma separação entre função pai e função mãe que precisa de homeostase, tudo na vida precisa de uma homeostase e aí entra o que eu falei do Vitor Frankel, a gente precisa dar um sentido que é isso que tu trouxestes, então quando eu compreendo essa dor do meu sistema e o meu projeto sentido que me faz viver neste formato ou vim nesse formato, eu entendo que minha alma veio para unir o masculino e o feminino de várias formas, eu posso ser uma advogada de família, eu posso ser uma celebrante de casamentos, eu posso ser uma pessoa que trabalha com energia Yin e a energia Yang fazendo esse encontro, esse equilíbrio das duas energias, então isso é a minha potência, é o meu propósito, o meu propósito está muito conectado com o meu projeto sentido gestacional e a eficácia da minha atuação, eu gosto muito dessa palavra, muitas vezes a gente busca ser eficiente e ser eficiente é cumprir checklist, mas ser eficaz é atingir o objetivo, então quando eu compreendo por que eu vim daquela forma, naquele formato, eu me aproximo da minha eficácia, da minha assertividade da alma e isso tudo tem a ver também com o nosso nome, então por exemplo, estamos falando eu e a Lisa que as duas temos o nome com L, a letra Lamed, a letra Lamed é a letra do conhecimento, é a letra também que fala das injustiças da árvore genealógica e das falas em relação ao ego inferior, então associando o meu nome à minha árvore e ao meu propósito de alma eu vou ver que quem tem o nome com a letra L principalmente no início vamos olhar as injustiças na árvore genealógica vamos olhar as pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento e inevitavelmente vão trabalhar em prol do conhecimento e do equilíbrio das relações e aí é bonito quando a gente compreende por que a gente veio naquele contexto no projeto sentido gestacional por que que eu estou ligada a determinadas pessoas da minha árvore genealógica que são grandes mestres na minha história pra que eu a partir deles eu consiga manifestar a minha luz a minha verdade e essa eu acho que é a grande busca das pessoas o seu propósito e o propósito Liza não está nas profissões muitas pessoas acham que propósito é profissão e não é o teu propósito está diretamente conectado com as dores da tua árvore genealógica quando a gente compreende que essa dor é uma oportunidade de equilíbrio e de evolução da alma nós tomamos essa árvore genealógica porque ninguém dá frutos se não tiver acesso às suas raízes então é isso o propósito da alma está diretamente conectado ao projeto sentido e muitas vezes ele é muito doloroso vou citar um outro exemplo que é muito comum é nascermos depois de perdas dos nossos pais então um irmão que faleceu antes de nós um luto mal elaborado às vezes a pessoa recebe o mesmo nome às vezes nasce na mesma data e é um filho que a gente diz que veio para suprir aquele vazio aquele buraco no coração de um pai e de uma mãe esta é uma pessoa que até que ela se torne consciente que é a frase do Jung até que te torne inconsciente o teu inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar destino eu vou estar sempre querendo tapar o buraco na vida dos outros esses vazios existenciais dos outros e quando eu tomo conhecimento de que isso tem a ver com o meu projeto sentido e que talvez tenham lutos outros lutos na árvore genealógica eu digo opa peraí eu não preciso viver esse ciclo de atração de dor porque é uma sensação de insuficiência porque ninguém tapa buraco do coração de ninguém e aí eu passo a ter potência nesse lugar eu posso ser uma pessoa que ajude as pessoas a completarem os seus vazios existenciais sem que eu tenha que fazer esse esforço de fazer isso e aí entra o propósito da alma que é bem o que tu falaste e é um bocadinho aquilo que tu disseste no início que quando tu conheceste a psicogenologia toda tu tremeste vibraste ou seja é a diferença entre quando nós estamos a tentar tapar o buraco dos outros inconscientemente há um desgaste também para nós e efetivamente muitas vezes se calhar sem sucesso porque o outro também não está propriamente recetivo ou disponível e às vezes até pode estar mas quando nós viramos essa potência quando de repente estamos alinhados nesse propósito nesse projeto de sentido de repente já não é um desgaste é uma vibração é um é um é tu sentiste alinhada com o que realmente deves fazer com o que é para ser feito é muito bonito também quando de repente tudo se encaixa na perfeição isso é prosperidade ser próspero não é ter dinheiro as pessoas buscam o dinheiro e associam a prosperidade a prosperidade é a manifestação real da alma e aí a questão financeira que todos nós temos o direito de receber ela é uma consequência desse movimento é como se o universo dissesse ela está desperta ele está desperto ele está no movimento ao que veio ele está em ressonância a sua essência então cada vez mais a gente vai atraindo a matéria porque nós somos um canal fluido de manifestação da nossa luz então muitas pessoas buscam a matéria pela matéria e eu digo que a prosperidade ela acontece quando você vive a tua verdade e o ano que vem nós vamos ser chamados a viver a nossa verdade eu acredito muito nisso há uma frase que eu costumo muito dizer o Nuno também costumava dizer muito que é quando tu fazes com amor o mérito surge por si o mérito e nesse sentido também o dinheiro será a consequência não é o teu objetivo inicial e na verdade é isso e se a pessoa for seguindo eu chamo-lhe seguir o seu coração for tanto realmente alinhada com a sua verdade a vida devolve a vida sempre dá só que é preciso vibrar aí e não vibrar no medo então ir atrás só da matéria e depois ficando vazio no lugar que deve estar a real abundância e está a fazer dizer no próximo ano o próximo ano é um ano nove em termos de numerologia para a terra exato então o próximo ano é um ano nove vamos ser convidados mesmo a viver a nossa verdade e aí por vários fatores nove é a sefirá da árvore da vida e a sóde e a sóde é regida pela lua e lua é o nosso inconsciente e nove é a guematria da palavra emet no hebraico que quer dizer verdade nós viemos em nove meses então nós vamos ser chamados a viver a nossa verdade qual é a nossa verdade né lembrar que nós somos uma semente eu sempre gosto de propor a reflexão de que nós somos uma semente somos uma semente lançada dos céus né e aí vai da crença de cada um um solo sagrado esse solo é a nossa árvore genealógica nós temos o potencial de sermos tudo o que quisermos né eu faço algumas reflexões nesse livro do fé com lei lê com fé eu vim agora eu e falo sobre verdade sobre fé e muitas vezes a gente fala da palavra fé e vincula a questão religiosa mas no hebraico quando a gente estuda a bíblia no hebraico não está escrita a palavra fé está escrita a palavra emuná e o que é a palavra emuná emuná significa acreditar e acreditar no que acreditar que nós somos a imagem e semelhança do criador e aí entra uma grande reflexão de propósito e de verdade porque muitas pessoas não conseguem diferenciar o que é verdade o que é imagem e o que é semelhança então imagem é a nossa constituição nós somos feitos do reflexo dos universos então vamos pensar aqui do fogo do fogo do espírito da ação da intensidade do calor da conexão espiritual água nossas emoções nós viemos no meio aquático ar que é o mental em todo o nosso corpo há o ar e terra que é a nossa matéria então a nossa imagem é a nossa estrutura cosmogônica e semelhança é aquilo que fizemos a partir disso então a semelhança é como Jesus disse se acreditares em mim farás o que eu faço e muito mais então vamos traduzir e botar a palavra emuná se você acreditar farás o que eu faço e muito mais e acreditar em quem na gente na nossa essência e na nossa potência nessa potência que somos então quando a gente chega nesse lugar de emunar de acreditar nós cocriamos o nosso entorno é realmente lá está nada como caminhar cada vez mais com maior consciência não é porque de repente tudo 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 faz sentido de certa forma é isso não é a pessoa precisa primeiro ter esta dimensão de consciência para então saber onde é que é efetivamente o seu lugar onde é que faz sentido onde é que vibra onde é que se estremece porque se ainda tivermos meio adormecidos se calhar ainda andamos um bocadinho a pau para terreno mas por isso olha fica aqui o convite tanto de ler os teus livros e tu tens quantos livros já são Letícia? já são bastantes já estamos no décimo eu estou lançando o livro de decodificação de nomes ok muito bom também que vai chegar em Portugal e esse é o último que eu acho que é o é o meu bebê hoje eu vou mostrar aqui esse foi o último sim portanto temos aqui o fé com lê com lê lê com fé ou lê com fé exato exato e muito giro porque esfoliei esfoliei antes de começarmos e o somário tem como títulos seguindo o coração a teia familiar o sábio de coração a herança do espírito pertencimento a essência da alma os caminhos da vida emuná acredito no caminho dons ancestrais etc eu pelo menos eu estou aqui a ler porque eu sinto o título e convida não é? pelo menos eu sinto o convite uau deixa ver o que é que diz aqui portanto fica também o convite onde é que podemos comprar os seus livros? lá em casa quem quiser adquirir os meus livros aqui em Portugal nós remetemos para a livraria Senda esse lê com fé ainda não está aqui em Portugal eu trouxe como presente para você porque acabou de ser lançado mas já já vai estar na livraria Senda nós temos eu tenho um livro também na Mahatma eu tenho as cartas do alfabeto divino podem ser encontradas na Mahatma e o livro da vida que é um livro que eu fiz para que as pessoas pudessem escrever as suas histórias porque eu realmente acho que o nosso maior legado para os nossos filhos é o nosso registro das nossas histórias da história da nossa árvore genealógica então ele pode ser adquirido na Mahatma que é a editora que publicou o meu livro e as cartas do alfabeto divino que servem para decodificação de nomes os demais via livraria Senda Pronto Livraria Senda busquem por favor no Google ou mesmo no Instagram que acho que tem a página estão situados em Braga mas facilmente direcionam os livros para todo o país e se quiserem marcar uma consulta contigo ou fazer uma mentoria ou fazer uma formação onde é que te podem encontrar? Bom, em Março a gente tem formação em Porto Ok E Maio nós já temos formação em Braga além de formação eu tenho mentoria profissional que vai ser feito aqui nós temos o os sete orações que é um workshop maravilhoso onde a gente trabalha o autoconhecimento podem me procurar no Instagram arroba psicogenealogia lembra de psico e genealogia ponto lis olha o l de novo aqui l-i-z que significa Deus em abundância então pode me encontrar no Instagram nós temos um site também escola lis e estamos lançando o Genialis que é a maior plataforma de psicogenealogistas do mundo inclusive vim me encontrar com a Manuela Maciel que é discípula da Anny Ancelan e estamos aproximando as nossas escolas é porque é difícil onde encontrar um psicogenealogista vão ser encontrados na nossa plataforma então www.genialis.com.br ainda é uma plataforma brasileira mas teremos psicogenealogistas portugueses temos muitos aqui já muito bons já fizeram formação formados sim já formados pronto então praticamente temos livros temos mentorias e eu super recomendo porque acreditem eu já estive vou dizer assim com todo o respeito com esta mulher porque é um melhorão e vi ao vivo incansável sempre de manhã até ao final do dia inesgotável uma fonte porque nota-se mesmo que estavas com amor acima de tudo estavas a dar com amor e lá está o posto de sabedoria já me repeti além disso também senti que todas as pessoas senti mesmo que todas as pessoas que estavam a fazer mentoria contigo só iam só se beneficiavam não é conversa aqui para para inglês ver é mesmo aquilo que eu senti que realmente traz essa força e ajuda as pessoas a sentir o seu lugar esse seu propósito essa sua potência portanto acredito que quem estiver aí em casa e estiver a precisar disso contactem-te diretamente ou para a mentoria ou para fazer a árvore genealógica e perceber um bocadinho mais sobre a sua história e o que é que há a superar para então entrar no lugar pronto diria assim olha Letícia Lisa pela mulher que és pela luz que emanas e pelos elos que tu proporciona muito obrigada por estar aqui hoje obrigada eu por teres vindo e cá te espero também mais vezes em Portugal e espero-te na minha casa sim senhora o teu marido vai ser um prazer nós vamos fazer eventos lá com certeza eu quero fazer um retiro vou fazer agora a caminhada dos 23 dias nas letras hebraicas quem sabe depois disso a gente faz um retiro lá vai ser uma muito bom uma honra para mim fica a sementinha lançada aqui já em plena altara nesse céu sagrado gratidão gratidão também bom desse lado espero que tenhas gostado convite a escutar uma vez mais escuta com atenção porque há sempre tantas coisinhas que nos escapam naquela primeira vez então escuta toma nota reflete abre o campo e eventualmente mergulha um bocadinho com maior profundidade ou contactando diretamente através da página da Letícia desde já e fazendo alguma coisa online e também tomando atenção e já pedindo informação para quando ela estiver novamente em Portugal presencialmente da minha parte por hoje é tudo deixo-te um grande beijinho e cá te espero na próxima semana e esta temporada tem o apoio da Nutribio nasceu-te um grande beijinho Legenda Adriana Zanotto